Música Bem vindos a mais um Fury Kings E hoje com um personagem de One Piece Shanks o Ruivo É um Portrait of Pirates DX A caixa não é tão grande assim O envio não foi caro Essa caixa é um modelo especial de 10 anos Ela faz par com a caixa do relançamento do Ben Beckman Apesar dessa forma aqui diferente Da janela da frente Tem janelas laterais também Com a figura aparecendo agora em todos os lados da caixa Em cima também Atrás como sempre Poses variadas da estátua E como eu falei ela faz par com o Ben Beckman E esse Shanks seria uma versão de Marlene Ford Vamos a figura Antes dos extras eu quero mostrar aqui a base Segue o modelo padrão Uma base fina Com a Jolly Roger aqui no meio Dos Piratas do Ruivo O nome do personagem Shanks Tem uma covinha que não é uma pintura que tem muito reflexo Bem bonito Vamos aos extras Esses são os extras Vem aqui a espada e a bainha O cabo da espada Vem separado Aqui é a bainha E a espada O cabo Vem partido de dois Para que encaixe na mão Essa tintura aqui Arranhada É da calça Que já deu para notar Que quando coloca Já vai tirando a tintura Mas é É algo que não vai aparecer mesmo Então não tem problema Modelagem e pintura muito bem feita Uma pintura que me lembra da Banpresto Que tem esse sombreamento mais escuro Bem forte mesmo A capa Bem modelada A movimentação de tecido Modelada pela Mega House É sempre muito boa Um braço direito Que é para segurar A pose segurando a espada Muito bem trabalhado Aqui os detalhes da mão Os músculos As dobras do tecido na camisa A manga muito bem feita Trabalho excepcional O encaixe que a Mega House Vem usando constantemente agora Uma das faces Se fosse o Shanks falando As rugas A cicatriz Está tudo bem detalhado Perfeitamente O cabelo Jogado para trás Está muito bem modelado E muito bem pintado Dá para notar Como eu disse anteriormente A pintura aqui Que é bem forte Os tons mais escuros Que é algo que eu gostava bastante Na linha da Banpresto A outra face extra Um olhar mais ameaçador Se eu não me engano Essa face foi quando ele terminou A guerra de Marineford Ele fez aquele discurso Que mais homens não precisavam morrer Passaram toda aquela imponência Que o Shanks tem O respeito que os outros tem por ele O Sengoku mesmo Diz que Só ia acatar Porque era um pedido Do Shanks Mihawk se retirou da guerra Por causa do Shanks Então o cara tem respeito E por último O chapéu de palha Que por sinal É o mais Bem feito Até agora Bem detalhado Tem até os rasgos Feitos pelas adagas do Bug E costurados pela Nami Tá bem real Esse chapéu de palha As abas maleáveis Dá para ficar dobradinho assim O que lembra muito Um chapéu real A cor também é bem fiel à obra Comparando aqui É o chapéu do Luftmarine Ford Que é bem mais Rígido A cor mais escura Bem arredondado aqui Em comparação Esse aqui Que vem com o Shanks É bem superior Eu já testei no Luftmarine Ford Dá até na cabeça dele Quem quiser Substituir É uma boa Essa é a figura Ela foi lançada em agosto Tem cerca de 25 cm No seu lançamento O preço estava de 8 mil ienes É uma figura Bem modelada Vou começar aqui pelos pés Dá para notar Aquela coloração Mais forte Que eu disse As sandálias aqui Essas Raidas de Jesus Aqui Bem modelada Bem pintadas As unhas As unhas sujas Afinal ele é pirata Pirata não tem que ser limpinho Não Os pelos nas pernas Aqui Bem legal O trabalho na bermuda Como eu disse A bainha Fica passando Pela bermuda E já começou a tirar tintura E olha que ele chegou ontem Aqui também O trabalho na camisa Está excepcional Todas as dobras Muito bem feito A capa também Aqui já está tirando a tinta Essa manga aqui Do cotoco Do Shanks Está bem legal Bem trabalhada Essa camisa Bem detalhada mesmo E o rosto Que vem na figura Ela possui uma articulação Aqui que dá para Movimentar a cabeça Bem legal aqui o rosto Ele é mais sério Lembrando que é uma figura Que fica em pé Sem a base Com a capa Também fica em pé Vou mostrar logo mais É uma figura Que é simples de montar Não veio manual nenhum Só tirar o braço Colocar a bainha Por baixo Colocar o braço Antes de pôr a capa Põe a espada O resto Do cabo Tira a cabeça Para pôr a capa Aproveitar aqui Vou mostrar o encaixe Que é redondo E uma articulação aqui Põe a capa Põe a cabeça E voilá Figura pronta Essa pose é justamente A que ele chama Para o pau Para quem quer continuar Com a guerra Falando que ele agora Seria o adversário Bem imponente mesmo Como eu disse Fica em pé Com a capa também Com os outros acessórios Lembrando que Esse chapéu Não cabe na cabeça Do Shanks Talvez se você deixar Um pouco mais para trás Caiba mas fica estranho Não é para o Shanks É para ficar na mão dele mesmo O que ele chama Se você quiser Se você quiser E o que ele chama Não é para o Tira E o que ele chama E o que ele chama E o que ele chama Essa é realmente uma figura extraordinária A modelagem está impecável Ele é sim mais surpreendente que o primeiro Shanks Mas o outro Shanks também tem o seu valor Porque o outro Shanks, o Shanks Neo Ele é referência dos primeiros traços do Oda E está perfeitamente fiel aos traços do Oda Por isso tem um Shanks mais magro Ele não tem tantos detalhes, tanto na roupa, na capa Já esse Shanks DX aqui Representa perfeitamente também o Shanks em Marineford Onde o traço do Oda está muito mais detalhista São duas figuras que representam o Shanks perfeitamente em suas fases Mas claro que agora com uma qualidade maior Não digo nem pela escultura Mas pela pintura e trabalho de sombreamento Agora está muito melhor Sem contar que essas duas figuras são do Isshian Miyuki E como eu não achei nenhuma imperfeição A modelagem está 100% fiel, perfeita A pintura também Não acho que faltam acessórios para essa figura Ele vai ganhar, claro, o selo Super E vamos lá E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para a próxima review Que será Pokémon The Arts Vocês escolhem Só deixar nos comentários aí Que o mais votado Terá a primeira review Valeu galera E quem curtiu Pode dar um like aí Não se inscreve De se inscrever no canal Para receber nossas atualizações E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho